Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o possível significado de você sonhar que é casado com uma mulher desconhecida, tá bom? Ou você sonhar que um parente seu também está casado com uma mulher desconhecida, tipo um irmão seu, você sonha que seu irmão está casado com uma mulher desconhecida. Ou até mesmo você sonha que está casado com uma mulher desconhecida. O significado pode variar, vamos dizer, eu sonhar que estou casado com uma mulher desconhecida, pode às vezes indicar que eu estou carente em algumas situações, tá? Às vezes você sonhar com outra pessoa, estar casado com uma pessoa desconhecida, às vezes seu irmão, você sonha que seu irmão está casado com uma pessoa desconhecida, pode às vezes mostrar, quando essa pessoa é casada de verdade, pode mostrar problemas no relacionamento. Entendeu? E também, pessoal, às vezes é uma forma de ataque espiritual. Vamos dizer, você é um homem casado, você sonha que está casado com outra mulher, no seu sonho você está casado com outra mulher. Pode indicar uma forma de ataque espiritual contra o seu casamento, entendeu? Às vezes, pessoal, no mundo espiritual, a gente pode ter convívio com um espírito, às vezes o nosso sonho está só mostrando. Então, você sonha que está casado com uma mulher que você nunca viu na sua vida e você já é casado. Olha só, isso aí, pessoal, traz problemas conjugais em seu relacionamento. Possivelmente, você comece a deixar de gostar da sua mulher ou o homem também, ou a mulher pode deixar de gostar do homem. Quando você sonha que está casado com outra pessoa, pode indicar que você já não está mais feliz em seu relacionamento. Entendeu? Sabe por que eu falo que, às vezes, é um ataque espiritual? Porque essa mulher desconhecida em seu sonho, na nossa espiritualidade, a gente pode acreditar que seja uma entidade, um espírito. Quando você está se casando com um espírito em sonho, possivelmente, em sua vida, você comece a ter problemas em seu relacionamento. E quando você sonha que está casado com uma mulher desconhecida, significa também que você, espiritualmente, já está amarrada a essa mulher espiritual. Entendeu? Então, você tem que arrumar uma forma de separar da mulher espiritual para que você consiga ser feliz em seu relacionamento. Pode ser que muitas das atitudes suas estejam erradas. Eu acredito que muitas pessoas que sonham que está casado com uma pessoa desconhecida, ela está passando por problemas no relacionamento. E se você não cuidar, você pode vir e acabar terminando o seu relacionamento. Entendeu? Você tem que procurar a forma de fazer o seu relacionamento durar. Porque, tipo assim, pessoal, se você está casado com uma mulher espiritual, significa que você já não está gostando mais da sua mulher. Essa mulher espiritual, ela vai fazer com que o seu relacionamento venha acabar. Entendeu? A maneira de você se separar dessa mulher espiritual está ligada às suas atitudes. E também, pessoal, procurar se consertar com Deus e com a sua companheira, para que você possa ter uma vida mais feliz. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!